Ah! Ai! Sono, velho! Hum! Nossa! Acorda, Du! Ai! Acorda! Me deixa, senão eu te dou uma espadada! Ué? Você dorme com essa espada na mão? Foi um presente que eu ganhei, ué! Acho que eu vou deixar sentar na minha mão! É... Temos que aproveitar que temos... Temos que aproveitar que temos, não? damos sorte de encontrar essas pessoas aqui que eu aprendi ó vem aqui fora olha vou bater nessa pedra aí pira pira minha sequência um que sequência não não bem topo essa sequência parabéns aí ó se viu um monstro sequência ninja tá bom ou entra na frente caraca se me jogou longe velho vixe chega aqui vem cá vamos dar uma treinadinha aqui só não me mata em não vem cá tá me vendo me dá uma espadada de leve pavô vai 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 ver por favor por favor por isso vai doer é pronto pronto isso vai doer muito a nossa velho que eu vou parar muito longe do olhe ainda cheio água que ainda vou molhar um pouco meu rosto também só tem que tomar que dá para não molhar minha água para molhar sua água tá mas cara tava pensando tava dormindo e devemos eu acho que devemos vingar a mili velho eu acho que devemos acho que devemos ir atrás dele velho sério eu acho que a gente ficar parado aqui não vai ajudar nada vai que a gente encontra alguém do acampamento como assim todos morreram podia ter sobrado algum para explicar mais eu não sei tô meio confuso com essas coisas mas deixa eu te falar eu eu vou tchau pra onde eu vou em busca do herobrine eu quero matar ele eu irei com você eu não acho certo que ele fez ele matou a mili a mili não tinha nada a ver com isso ninguém na ninguém nenhum de nós temos a ver com isso velho não é nem pra gente estar nesse mundo velho louco que verdade eu sinto muito mais eu tô indo vem se você quiser eu vou com você é claro não vou ficar sozinho sério eu não aguento mais isso eu acho que eu não fui feito para ficar parado nenhum em um vilarejo sem fazer nada vou fazer o que aqui meu lugar não é aqui eu não ganhei essa armadura e essa espada por nada essa espada é muito forte ele falou que é a mais forte de todas ai caraca eu te joguei lá no joelho pula na água pula na água por isso que eu tô falando eu não vou ficar com essa espada na mão ele falou que ela tem o poder de implantar as pessoas do dono da espada do herdeiro ele falou meio que umas coisinha veio doida eu não entendo muito disso mas vou atravessar o rio eu te dou um impulso ai não precisa não eu não quero ficar machucando não é vai vem mas sério eu quero achar esse idiota nossa mas quando eu achar ele vou matar ele primeiro eu vou dar umas pancada nele depois se dá umas folgada nele eu vou matar ele eu vou fazer na verdade eu queria mesmo era matar algum familiar dele e se ele tiver algum pra fazer ele sofrer igual fez a gente sofrer pra ele saber como que a gente se sentiu por ele ter tirado é uma melhor amiga nossa verdade então vamos seguir em frente isso que importa vamos pegar aqui pra frente tudo eu vou dar uma subida aqui só pra ver como é que tá as coisas eu vou te esperar aqui embaixo essas árvores que não pode confiar não a qualquer momento pode quebrar verdade já pensou a gente tem um galho e devemos seguir para o leste para lá ó vem você já tá indo eu tô indo já ai eu vou pelo chão que é mais fácil para mim eu acho melhor a gente meio que dormir um pouco tá conseguindo ir de boa eu acho que vai demorar uma longa viagem tá conseguindo ir de boa eu acho que tá tudo bem e aí Obrigado.